Podemos aumentar o cérebro de forma que possamos agir melhor? Outra forma de aprimorar a capacidade do seu cérebro é aumentar o tamanho do neurônio. Se você se tornar cada vez mais consciente, seu corpo e seu cérebro, você poderá usá-los de muitas maneiras além das quais estão sendo usadas neste momento. Então, eu sou um grande fã do Elon Musk, e ele quer fazer viagens interplanetárias. E é isso que está no cartão. Você também vai para Marte? Não, ainda não. Eu não tenho tanto dinheiro. Mas ele está falando sobre a evolução dos seres humanos. Ele quer ser enterrado em Marte, certo? Eu acho que a última vez que evoluímos foi há mais de 15 mil anos, e que talvez esteja na hora de um update. Para onde você acha que a raça humana irá nos próximos 100 ou talvez até 500 anos? E como você acha que vamos nos aprimorar? Como vamos evoluir? Eu não quero comentar sobre o Elon Musk. Bem, ele fez um bom carro. O primeiro que ele fez na plataforma Lotus? Sim. Então, ele era mais rápido que uma Ferrari, eu dirigi um daqueles. Portanto, não tenho reclamações sobre ele. Mas, ele deve se restringir a carros, talvez aviões, talvez até mesmo um foguete. Mas ele não deve falar sobre o mecanismo humano. É uma questão diferente. Veja, há provas substanciais, provas neurológicas. Esta pergunta vem sendo feita há muito tempo. Podemos evoluir para um outro lugar? Muita gente pergunta. Podemos aumentar o cérebro? De forma que possamos agir melhor, ser mais inteligentes, fazer muito mais coisas. Portanto, neurologicamente, certos cientistas neurológicos têm explicado isto. Veja, se você quer aumentar a capacidade deste cérebro, uma coisa é que você deve adicionar mais neurônios. É assim que muitas crianças nascem, com neurônios em excesso. Essas são as crianças que são hiperativas. Muito brilhantes, mas hiperativas e instáveis. Bem, no momento em que os médicos de hoje as veem, eles caem em cima delas. E por que a indústria médica é uma grande indústria e eles estão sempre à procura de uma vítima? E a indústria farmacêutica é a segunda maior indústria? Então eles empurram algo para ela? Eles deram algum nome? T-D-H-A, P-H-D-A, A-B-C-D ou X-Y-Z? Todas as 26 letras foram gastas desta maneira. Mas, quando uma criança é assim, isso não é anormal, isso é normal. Muitas crianças nascem assim, com neurônios em excesso no cérebro. Se você apenas colocar a criança em muita atividade física, dormir e atividade física, atividade física adequada, você verá que, quando ela tiver 6 ou 8 anos de idade, ela se ajustará. O corpo age sozinho para se certificar de matar os neurônios em excesso e se autorregular. Mas, antes disso, se você os colocar em sedativos e neste tipo de coisa, eles podem se tornar dependentes do medicamento pela vida toda? Dito isto, outra forma de aprimorar a capacidade de seu cérebro é aumentar o tamanho do neurônio. Se você aumentar o tamanho do neurônio, a capacidade do cérebro pode se expandir enormemente. Mas, neste momento, enquanto você está sentado aqui em uma condição descansada, mais de 20% da sua energia está sendo consumida pelo seu cérebro. Seu cérebro é apenas este tanto, menos de 2 quilos. Todo este corpo, este corpo todo consome apenas 80%. Isso consome 20% sentado aqui. Se você aumentar o tamanho do neurônio, o tanto de energia que ele vai exigir, o corpo não poderá sustentar. Portanto, essa é a avaliação neurológica. Mas, a Dioghi, há mais de 15 mil anos, disse algo muito peculiar. As pessoas fizeram a mesma pergunta. Então, a Dioghi disse, veja, você pode aprender a usar as suas capacidades já existentes de uma forma muito mais elevada do que você está usando agora. Se você se tornar cada vez mais consciente, seu corpo e seu cérebro, você poderá usá-los de muitas maneiras além das quais estão sendo usadas neste momento. Mas, se você tiver que evoluir fisicamente ou fisiologicamente, então, da maneira como os sistemas planetários são, alguma mudança precisa acontecer no sistema solar. Por quê? O sistema solar é como o torno de um oleiro. Ele girou isto e atingiu seu pico. Como nós sabemos que atingiu seu pico é... Se você sabe algo sobre a geometria do sistema solar, você sabe o diâmetro da Lua e a distância entre a Terra e a Lua é 108 vezes. O diâmetro do Sol, você sabe essas coisas. Então, se você olhar para o sistema humano, existem 114 pontos de junção, ou chácaras, como são chamados. Os dois primeiros estão fora do corpo físico. Então, normalmente, nós não falamos sobre eles, a não ser que seja para propósitos místicos. Portanto, 112. Desses 112, com quatro deles, você não pode fazer nada. Se você cuida de 108, os quatro restantes operam sozinhos, eles têm uma inteligência própria. Nós não podemos fazer nada com eles. Assim, 108 é o que está acessível para você. Vendo isso, ele diz, veja, 108 já estão acessíveis para você. Então, a geometria do sistema solar é assim. A menos que alguma mudança estrutural aconteça no sistema solar, você não pode evoluir mais fisiologicamente. Mas, a sua capacidade de usar a mesma coisa de maneiras cada vez melhores é algo que está sempre acessível para você. Portanto, se você está planejando aumentar isto junto com Elon Musk, não. Mas você pode aprender a usar isto melhor. Não estamos sempre aprendendo a usar isto melhor, tanto o corpo quanto a mente. Não estamos? Algumas pessoas, claro, se degeneram com o passar do tempo. Outras estão se aprimorando, não é mesmo? É possível, se você estiver disposto? Disposição significa se você tiver que estar verdadeiramente disposto, você tem que estar consciente. Se você está inconsciente, você se tornou indisposto sem perceber. E aí Obrigado.